Todos os anos são jogados no lixo 750 milhões de dólares em comida. Os dados foram apresentados pelo representante da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, durante esta audiência pública ocorrida no plenarim do Legislativo. Carlos Biasi disse que a meta da FAO é acabar com a fome no planeta até 2025 e apontou algumas ações que podem contribuir para isto. A primeira questão é uma discussão muito grande, que tem que ocorrer em todos os países do mundo, com relação à questão da insegurança alimentar. A outra é uma ação integrada dos governos com a sociedade. O problema não está só no governo, como também não está na sociedade. Ambos têm que participar. Outra é uma mudança de mentalidade dos países com relação à exportação, ao apoio aos países mais pobres. Na audiência, representantes do setor primário do Estado destacaram a importância da agricultura familiar na redução da fome no país. Não basta pensar a cozinha, tem que pensar a lavoura. E o trabalho que eu desempenho dentro do governo é exatamente fomentar a produção de alimentos. Temos programa de agroecologia, tem programa de aterra pública e tem o estímulo à produção de alimentos prontos através de diferentes programas, da agroindústria familiar, da piscicultura, dos hortifrutos e grangeiros, de apoio às cooperativas, que são aqueles que produzem, agregam valor e comercializam os alimentos. Obrigado. 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 Obrigado.